Eu que estive passando alguns dias em Búzio, que eu vou mostrar logo, logo nos próximos programas pra você, mas já vou deixar você aí de casa, que nos acompanha, um clipe pra dar aquele gostinho de que era mais. Eu pude conhecer um pouco da história do cantor João Vitor, Delírio, com a música Redes Sociais. Então vamos conferir, roda o VT. 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 VT.